Música Menecos o Timor-Uansira nebetama lista de deportação e a Reino Unido Atuco perro de fila Falimai Timor-Leste Tua informação e aloronghito fulanei Governo Britânico halu de deportação Obrigatório fazer da hulubá cidadão estrangeiro nebetama Reino Unido Ou ilegalmente incluimos Timor-Uan-Limanolo Mactama lista de deportação Também é ministro de Negócio Estrangeiro No cooperação interina Milena da Costa Ranzel Russo Timor-Uansira nebetama lista de deportação Atuco perro de fila Falimai Timor-Leste Atuco atu de imagem de Agua Reino Unido No país ciracelo Ita irá pronto Mania a lei migratória Macta nessa né Ita ajusta Ita culiá-la com autoridade Sermos para o de Haryam-San Mas peatou-te até a rede Cata que nem lei migratória Para o Reino Unido Nós falamos Timor-Uan-Leste Mas bem, em manda-me que estamos Ilegalmente Sempre tem que responder Mas bem É uma lei que existe Tem que cumprimento Para a lei que existe A misrau que é tan lista Quando é tan lista É para ter efeito Antes nem ministro de Negócio Estrangeiro Na cooperação Bendito Freitas Declara Timor-Uan-Sira e Reino Unido Nevei tamalista Deportação Hamutugatos Lima Mevei e a fase da ULUC Reino Unido Se deporta ULUC Emanã em Limanolo Nada a um e-governo Reino Unido Estabeleceu na regra Para o imigrante Sira Nevei atoserviço E a nação Nevei tem que apresentar Visto o trabalho Agostino da Costa Marito da Costa Emano Obrigado.